Vou continuar minha fala. Eu acredito que todas as pessoas, em especial a população que vive nas periferias de São Paulo, tem o direito de se manifestar sobre uma questão que é fundamental para a cidade. Eu estou bastante envergonhada, bastante envergonhada, porque essa Câmara está provando como se fosse qualquer coisa um projeto que impacta profundamente na vida das pessoas. Quando a gente fala de saneamento básico, a gente não está falando de nenhum tipo de brincadeira. A gente está falando do acesso das pessoas a água potável. A gente está falando do acesso das pessoas a saneamento básico. Tudo isso tem impacto na educação, no quanto as crianças aprendem mais ou menos na escola. Tudo isso tem impacto nas políticas de saúde. Tudo isso tem impacto em habitação. Então é uma vergonha que os vereadores da base do Ricardo Nunes, que estão obedecendo o Tarcísio como um bom obediente ao Tarcísio que ele é, estão impondo esse absurdo completo por uma razão eleitoral e não estão ligando o mínimo para os impactos que vai ter para a população. É muito sério o que a gente está dizendo aqui. Essa votação é uma votação que vai impactar nas próximas décadas, as próximas gerações da cidade do Estado de São Paulo. Isso é muito sério. O que está acontecendo é que a Prefeitura, junto com os vereadores da base, estão assinando a permissão para que a população de São Paulo fique com insegurança no acesso à água. Essa é a seriedade do que a gente está trazendo aqui. E nós não estamos dizendo de achismo, nós não estamos dizendo da nossa cabeça. A gente está dizendo de todas as experiências que aconteceram em outros municípios, outros estados e outros países que privatizaram a água. Não teve uma experiência de sucesso de privatização de água nesse país. Uma. Todas essas experiências significaram aumento de tarifa e piora do serviço. Não existe mágica. A situação é a seguinte. A Sabesp é uma empresa que hoje dá lucro. Eu achei muito curioso. Aqui teve gente que disse que a esquerda não gosta de lucro. Eu vou explicar o seguinte. Eu acho que tem gente que precisa ler um pouquinho sobre capitalismo, sobre socialismo. Acho que tem alguns problemas teóricos. Mas deixa eu explicar um negócio. Quando se tem uma empresa de maioria pública, em que o Estado é o acionista majoritário, o lucro volta para o Estado. O que isso significa? Significa que vai para pagar a escola estadual, vai para pagar servidores do Estado, vai para pagar a saúde dos hospitais estaduais. Hoje, os lucros da... Eu vou terminar de falar. Hoje, os lucros da Sabesp vão para tudo isso. Mas qual que é a intenção do governador? A intenção é que o lucro da Sabesp, que hoje é para políticas públicas, vá para o bolso de meia dúzia de empresário. Essa é a diferença entre privatizar e não privatizar. É simplesmente isso. Como que o governador está dizendo que vai baixar a tarifa? A partir de um mecanismo chamado subsídio. Subsídio. Que é o seguinte. O Estado pagar uma parte da tarifa. Hoje, não existe subsídio na Sabesp. A operação é 100% paga com o pagamento dos clientes e cidadãos que têm acesso à água. O que o Tarcísio está falando que vai fazer? Que ele vai pegar esse dinheiro que vai ganhar com a venda das ações para subsidiar a tarifa nos primeiros meses. Sabe o que isso significa? Pode ser que baixe nos primeiros meses. Sabe por quê? Porque uma hora o dinheiro vai acabar. E no momento em que acabar, a tarifa vai subir, mas não vai subir pouco não. Vai subir exponencialmente. Que foi o que aconteceu em todos os estados em que houve a privatização. É uma mentira que está sendo contada para a população de São Paulo. Mentira. Tudo o que estão dizendo que vão fazer, caso a Sabesp seja privatizada, limpeza de manancial, melhoria na questão ali das represas da Zona Sul, tudo isso pode ser feito hoje como a Sabesp Pública. Por que o governador Tarcísio não investe em limpeza das represas Biles e Guarapiranga com a Sabesp Pública e na mão dele? Não faz nenhum sentido que precisa entregar para a iniciativa privada para fazer uma política pública? Vocês estão vendo lógica nisso? É porque não tem lógica. A única lógica é o lucro do mercado. E estão tentando enganar a população. Estão tentando aproveitar que a Sabesp sim tem alguns problemas, porque ela está sendo sucateada para fazer a privatização. Eu não sei se todo mundo aqui sabe. Vai parar o tempo? Pode continuar, vereadora. Pode continuar? Pode continuar, está em silêncio a plateia. Eu vou continuar a minha fala. A senhora tem mais 40 segundos. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas o absurdo que está se fazendo com a Sabesp não é de hoje. Essa empresa está sendo preparada pelo governador Tarcísio desde o momento em que ele sentou naquela cadeira para tentar fazer a privatização. Existiu um plano... A senhora tem só um minutinho. Falta 20 mil segundos para a vereadora terminar, por favor. Pode continuar, vereadora. Pode continuar, vereadora. Por favor. Está lá o tempo. Pode prosseguir, vereadora. Eu vou concluir a minha fala. A Sabesp, desde que o Tarcísio colocou ali, se colocou naquela cadeira, está sendo sucateada. A empresa tinha 13 mil funcionários. Foi feito um plano de demissão voluntária por parte do governador Tarcísio, com o seu indicado político, que hoje é o presidente da Sabesp. De 13 mil funcionários, está em 11 mil funcionários. Vocês sabiam disso? Grande parte das algumas falhas que existem hoje na Sabesp é do sucateamento da empresa, com as vistas a tentar privatizar. Quando teve a privatização da energia elétrica, vocês sabem o que aconteceu? Para concluir, vereadora. Reduziu em 30% o número de funcionários. É isso que faz ter as falhas. É isso que faz não ter atendimento. É isso que faz as pessoas ficarem num apagão na cidade de São Paulo. E sabe o que vai acontecer se privatizar a Sabesp? O que vai acontecer é que a tarifa vai subir e as pessoas vão ficar sem acesso a saneamento básico por uma questão simples. O foco vai ser o lucro e não vai ser o atendimento. É simples assim. Quando você privatiza uma empresa... Eu estou terminando meu raciocínio. Quando você privatiza uma empresa que hoje é majoritariamente pública e dá lucro e manda... Para concluir, vereadora. A senhora já está extrapolando o seu tempo. Desculpa. Nós fizemos um combinado e eu avisei a vossa excelência. A senhora pode concluir, por favor. Eu vou concluir a minha lógica. Eu não sei se esse pessoal... Eu não sei. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Eu não sei se esse pessoal... Eu preciso concluir. Eu não sei se esse pessoal vai ter ações na Sabesp. Eu não sei se eles têm tanto capital para isso. Mas eu queria dizer o seguinte. O único interesse, o único que vai ganhar são os acionistas. A meia dúzia de acionistas que vai comprar as ações da Sabesp. Obrigado, vereadora. Que vão ganhar o lucro que hoje é do povo e vai parar no bolso deles. Nós vamos impedir isso. E eu vou dizer para vocês. Vocês vão ter que se explicar nos bairros. Vocês vão ter que se explicar para a população. Obrigado, vereadora. Encerrado o seu tempo. Vocês vão ter que se explicar para a população de São Paulo. Saibam disso. O próximo orador do PSOL é o vereador.